Hoje é um dia para se viver com piedade. Orações por aqueles que nós tanto amamos e que partiram desta vida. E pedimos a Deus que possam ser acolhidos na luz de sua face. Orar pelos mortos é sim um pensamento bom e religioso, como está escrito no segundo livro de Macabeus, capítulo 12. É agradável e é um pensamento positivo e bom podemos rezar pela alma daqueles que partiram. Rezar também pedindo perdão dos seus pecados, como fez Daniel no capítulo 9, pedindo perdão daqueles que eram os antepassados, que já partiram desta vida. É muito importante nós termos este comportamento hoje. Hoje é um dia especial para rezarmos pelos nossos entes queridos que partiram. Mas também um dia de esperança, também um dia de ser consolado na presença de Deus. Claro que sabemos o quanto é triste esse desenlace, mas é preciso entender que a morte não é o fim. Jesus é a nossa esperança. Ele ressuscitou e com isso nos deu a certeza da vitória sobre a morte. Jesus não veio ao mundo para explicar a morte, ele veio para vencê-la. Jesus, neste momento, quer dar mais do que uma resposta. Por que as pessoas querem resposta sobre a morte? Por que as pessoas querem uma resposta? Por que este menino morreu? Por que o meu filho, meu pai, meu esposo, minha esposa? Mais do que isso, ele quer te dar o consolo. Consolo não tem a ver com compensação. Consolo tem a ver com presença e com sentido. A fé não é para explicar as coisas, é para dar sentido a tudo. Então viver este dia com fé. Claro que a lembrança dos mortos, e não uma lembrança vazia, uma lembrança orante, a entrega, a oração, a santa missa oferecida pelas almas, acreditar que de fato, como diz o segundo livro de Macabeus, capítulo 12, é um pensamento religioso e um pensamento belíssimo, rezar pelas almas. E se rezamos, é porque acreditamos na ressurreição delas. Seria em vão rezar se não acreditássemos nesta verdade. Então, que hoje a esperança reine no seu coração. Que hoje o amor de Deus possa penetrar a sua alma, e a luz de Deus preencher todo o vazio, deixado por esta pessoa que você tanto ama e que partiu desta vida. É um dia de amor, de oração, de esperança, e de renovar a nossa fé em Deus. O dia de finados não é um dia fúnebre. O dia de finados é para lembrarmos os heróis da fé, que passaram por esta vida, deixaram exemplos. Que também os nossos familiares hoje sejam lembrados de uma forma oracional. Sejam lembrados não com tristeza e nem mesmo com derrota, mas sejam lembrados com carinho, com ternura. E que o Senhor Jesus, na sua graça e bondade, console o seu coração. E nunca se esqueçam, só temos hoje para amar. Aqueles que estão vivos precisam do nosso amor, do nosso carinho, da nossa proximidade, do nosso cuidado. É importante a gente pensar que o tempo de hoje é feito para amar. Pensemos agora, neste dia de finados, naqueles que partiram, mas também naqueles que estão, para que o amor reine em nós. Para que passamos todos os dias de nossa vida amando as pessoas. Que essa seja a nossa doutrina, que esse seja o mandamento para seguirmos. Esse é o mandamento do Senhor. Então, capricha na sua vida, ame as pessoas, ore por aqueles que partiram e acredite na esperança da ressurreição. Que Deus seja seu consolo e a sua força. Que neste dia de finados, nossa oração suba aos céus, também pelas almas que estão no purgatório, para aqueles que partiram. Rezamos pela nossa família e pedimos a bênção de Deus. Cristo é a nossa vida, é a nossa luz, é a nossa ressurreição.